Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima. E hoje é dia de falar de moda. E quando a gente começa falando de moda, a gente lembra de calçados. Claro. Não, Pablo, me diz uma coisa. Tem duas coisas que as mulheres amam. Sapatos e lingeries. Exatamente. Então assim, seguidinha do Pablo, a gente tem a Sex 28, que é maravilhosa. As lingeries dela são lindas mesmo. Mas agora vamos falar de sapato. E o que nós temos aqui hoje, Pablo? Ai, meu amor, tem tanta coisa. Vamos começar por aqui, vamos começar por esse sapato. A gente adora fazer assim, ó, para as pessoas que... Não, e olha que esse é salto espelhado. Não, esse é da chiquero. Isso aqui para botar com uma pantacoura legal. Muito, muito pantacoura. Um vestidinho soltinho. Esses de broderie. Enfim, isso aqui usa de qualquer forma. Quero preço. Um 49, maravilhoso. Um 49, ó. Um couro todo metalizado. Nunca, jamais encontre essa marca por um 49. Só para o nosso personal junto, Pablo. Ele era 360, tá? Só para constar. Bom, daí a gente tem esse aqui maravilhoso. Esse aqui maravilhoso, que também é de uma marca bem importante. Mas a gente não diz quanto esse aqui, Pablo. Esse também é um 49. Ó, gente, uma cor maravilhosa. Ótima, combina com tudo. Que é um mood rosé, né? Ó, tem um escarpazinho pretinho básico. Aquele basicão, né? Que todo mundo tem que ter. Que é bom você que mostrar para o pessoal. Esse daqui está 129. 129. Esse eu consigo fazer 129, meu Deus. Então, ó. É só ligar para ele que ele vai. E tem numeração. Tem numeração de escarpazinho. Ah, é? Que bom. Escarpão, bico fino. Olhem esse aqui, ó. Esse aqui também tem numeração. Exatamente. Esse aqui já vai direto para a minha bolsa. Quanto? Também um 49. Um 49. De verniz maravilhoso. O que que é isso? Saltoná, maravilhoso. E assim, ó, gente. Existe um bege também. Eu sei, eu tenho. Tu tem isso? Eu tenho, pois é. Ela sabe mais do que eu. Eu tenho bege, sinto muito. E essa aqui, super poderosa. Um 49. Essa daí tá um 149. Um 49. De queima, com a minha pata, que vem com tudo. Um chinelinho. Um chinelinho aquele que fez um baita sucesso. Baita sucesso. Eu tenho um amarelo e um preto. Sinto muito também, né, Pablo? Existe as duas cores. Mas, ó, tem mais. Quanto? Esse daí eu consigo fazer a 99. 99? Ah, tá. Valendo super a pena. Oxford, no azul Serenity. Exatamente. Quanto? Esse 149. Ah, ó, a marquinha, ó. 149. Que a gente ama. Aquele que a gente tinha comentado, porque tu vê, né? Tem baixado. Esses modelos, normalmente, geralmente, geravam em torno de 199 antes. E agora estão no 149. Ah, super bom. Super a pena. Sapatilha? Sapatilha. Esse modelo existe também num bordô. Eu acabei trazendo o azul marinho, mas o marinho sempre é mais usável com jeans, com camisa branca, com look que a pessoa usa diretamente, né? Quanto? 129,99. Tá, e a gente vai finalizar com aquela ali, ó. Que eu vou te dizer, você tem que comprar uma sapatilha, eu compro a metalizada, porque eu acho que é metalizada. E o dourado... Agrega valor. Exatamente. As pessoas ainda... Se ela for, ó, desta marca aqui, que a gente não pode dizer, melhor ainda, quanto... Também. Essa tá 129. E olhem como ela é chiquezinha, gente. Muito. Por que eu peguei o prata? Porque eu trago o douradinho assim, eu sei que é sapatilha, mas tem gente que às vezes o prata é muito over pra pessoa. O dourado deixa mais chique, né? Pra pessoa... Não que o prata não seja, mas o douradinho é pra aquela pessoa que não quer ser ão, né? Não quer aparecer de primeira, vai no douradinho primeiro. É isso aí. Quer ter esse personal shoes na sua casa, é só telefonar, que ele se materializa na mesma hora. Isso. Deixa eu lembrar também que no dia 16 eu tô com o bazar no Júris Café, lá na Cristóvão Colombo, na Galeria Esplanada. Então pra quem não quiser chamar, quiser ir lá e ver tudo junto, é só ir lá no dia 16. A partir das 11h às 6h eu vou estar lá. Então ó, não esqueçam, mas se você ligar é só dizer o seu número que o Pablo vai até você. É isso, Pablo? Exatamente. Semana que vem temos mais? Temos muito mais. Esse traz bastante coisa do meu número. Não sai daí porque o programa está recém começando e a gente segue de sexo em 28.